Oi pessoal, essa é uma videoaula sobre o navio negreiro, aquele que é considerada a grande obra de Castro Alves, o principal representante da terceira geração do romantismo no Brasil e um dos grandes nomes da causa abolicionista brasileira. Antes de falar do poema em si, eu acho importante que você conheça um pouquinho alguns elementos do contexto histórico em que ele vai surgir dentro das discussões da abolição. O combate à escravização de pessoas vai começar no início do século XIX, dentro de um contexto internacional, que vai ser liderado pela Inglaterra. O ano de 1807 é o ano em que a Inglaterra tornou ilegal o tráfico de pessoas escravizadas, tanto entre as colônias como entre a metrópole e as colônias. A partir desse ano, a coroa britânica vai começar a fazer uma pressão internacional pela extinção da mão de obra, do uso de mão de obra escravo, e vai começar a pressionar os países aos poucos, mas de maneira cada vez mais intensa. E um dos marcos dessa pressão da Inglaterra é a aprovação do ato Bill Aberdeen em 1845. Era um dispositivo legal que autorizava os navios ingleses, de qualquer tipo, a perseguir navios que levavam pessoas escravizadas, navios negreiros, ou navios tumbeiros, como eles também eram chamados. Os navios ingleses poderiam perseguir esses navios, obrigá-los a devolver essas pessoas em condição de liberdade agora para o seu local de origem, então conduziria eles de volta para a costa para devolver essas pessoas, ou então eles também estavam autorizados a prender e julgar a tripulação. Em decorrência do ato Bill Aberdeen, o Brasil aprovou em 1850 a lei Eusebri Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, foi uma lei que efetivamente vai punir e que vai ser aplicada na punição das pessoas que executavam o tráfico de pessoas escravizadas e que facilitavam esse tráfico, e aí veio o elemento interessante. O texto do Castro Alves só foi produzido 18 anos depois da proibição do tráfico de pessoas escravizadas no Brasil. Então, quando o Castro Alves escreve das comemorações do 7 de setembro da Faculdade de Direito de São Paulo o poema, e declama esse poema para a plateia, não existia mais a realidade consistente desse fluxo forçado de pessoas escravizadas para o Brasil. A escravidão era uma realidade extremamente cruel, mas o cenário do navio negreiro que ele vai descrever é uma coisa que já está no passado. Então, por que ele escolhe falar da escravidão a partir do navio negreiro? Existe uma possibilidade que é o fato de que esse tema tinha sido desenvolvido por diferentes representações artísticas antes do Castro Alves e ele pode ter se inspirado nessas produções. Desde o final do século XVIII, a gente tem representações artísticas, como essa ilustração crítica do Samuel William Forres, um ilustrador inglês, a respeito da violência, da crueldade que era gerada dentro do navio negreiro. Essa representação que você está vendo é a denúncia contra um capitão chamado John Kinder. Essa denúncia foi feita por um político abolicionista inglês e esse capitão foi acusado pela morte de uma moça de 15 anos que teria sido, segundo a denúncia, chicoteada até a morte por se recusar a fazer a dança no convés do navio, desnuda, sem roupa, como você pode ver a imagem daquelas mulheres que estão ali no fundo. E a dança com base no chicote é um dos elementos de imaginário mais importantes que a gente tem ali do horror da obra do Castro Alves. Ele retoma essa imagem das pessoas sendo obrigadas a dançar. Uma outra obra artística, também inglesa, que vai representar o horror desse tráfico de escravos através do Atlântico é a pintura do William Turner, um fantástico pintor, alguém que você deve conhecer. O Turner é um grande precursor, inclusive, dos impressionistas, ali do finalzinho do século XIX. E ele representa nessa tela, que ficou conhecida como o navio negreiro, de 1840, o horror de um fato, também histórico, acontecido alguns anos antes. Quando um capitão, de um navio negreiro, ao perceber que uma parte da carga humana, horrível dizer isso, mas era o que acontecia na época, estava morrendo de doença e ele não ia conseguir o dinheiro do seguro, e o lucro dele estava caindo. Com isso, ele decidiu começar a atirar as pessoas vivas ao mar do Caribe. E, alegando que a carga se perderia no mar, ele conseguiria o dinheiro do seguro, ele ia lucrar com o dinheiro do seguro. E aí você consegue, se você prestar baixa atenção na tela, observar aí nos cantos inferiores da direita da tela e da esquerda, pedaços de braços, de pernas, de pés, estendidos para fora da água e corpos de peixes que estão devorando essas pessoas, enquanto elas estão morrendo afogadas. E, ao fundo, a gente vê o navio e ele está indo de encontro a um tufão. Essa tela, na verdade, ela ficou conhecida originalmente como escravistas jogam pessoas ao mar, o tufão chegando, o tufão estava ali chegando, talvez para punir esse navio. Essa imagem de uma punição da natureza, de vir um tufão e que vai destruir esse navio, é uma coisa que a gente vai encontrar na obra do Castro Alves. Bianca, mas será que Castro Alves conhecia essa tela do Turner? Muito improvável, gente. Eu digo praticamente, com certeza, absoluta, 0,1% de chance de ele conhecer a tela. A questão não é dele ter visto a tela, a questão é que esses elementos de imaginário circulavam entre os artistas do romantismo. O Turner é um pintor do romantismo inglês. Então, quando Castro Alves traz esse elemento, não é uma exata novidade porque outros artistas em diferentes expressões artísticas têm ideias semelhantes por causa do imaginário romano. Por exemplo, eu falei para você que outros artistas antes do Castro Alves pegaram a questão da imagem da dança das pessoas sendo chicoteadas que estavam lá na ilustração do Samuel William Forrest. Quem fez isso antes de Castro Alves foi Heinrich Hein, um poeta romântico alemão. Em 1854, Hein escreveu um poema cujo título original em alemão é Navio Negreiro. E ele vai abordar essa temática a partir de uma perspectiva irônica, porque ele vai abordar dois personagens, principalmente, que são o capitão do navio, que aparece logo no início do poema narrativo fazendo a contabilidade de seus lucros. Depois, o médico da embarcação, que na verdade é um barbeiro, que vai procurá-lo para falar sobre gente doente, a condição dos escravos e tal. E aí ele recomenda a esse médico que os escravos sejam forçados a se movimentar para tentar evitar a doença. E ele culpabiliza os escravos pelo estado de saúde que eles estão, que é o estado de saúde precário. E aí, o texto tem duas partes. Na primeira parte, é esse diálogo. Na segunda parte, a gente tem os escravos no convés sendo chicoteados para que dancem. e o Van Koeck, que é o capitão do navio, rezando a Deus para que salve os escravos que estão doentes e, com isso, salve o lucro dele. A interpelação a Deus para que faça alguma coisa a respeito da situação é um elemento que está na obra do Cacho Alves, só que o tom das duas obras é totalmente diferente. Enquanto Heine, ele fala sobre isso a partir da ironia, ridicularizando e criticando profundamente essas figuras dos escravistas, o Cacho Alves vai aderir ao ponto de vista de quem se indigna com aquilo e que vê aquela situação com profundo horror. Bom, agora vamos falar do poema em si. Navio Negreira é um poema narrativo, que está dividido em seis partes, ele tem seis partezinhas vulneradas, e que vai estar ambientado em dois cenários diferentes. O primeiro cenário, a gente está no meio do oceano, está essa visão do eu lírico, e é um elemento interessante que esse eu lírico, gente, não é um eu, é um nós. Ele vai falar que estamos em pleno mar. é o primeiro verso, é o iniciozinho ali do texto. Então, é uma coletividade que vai observar primeiro o espaço da natureza. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o cenário do navio em si. É o convés do navio Negreira. O segundo ponto para a gente destacar é que você vai encontrar referências desse texto como sendo um poema épico. Bom, essa classificação vai ser válida num aspecto. O tom é um tom grandiloquente, é um tom inflamado, grandioso. Cachóvis, como eu já tinha mencionado, faz esse texto na comemoração da independência do Brasil, faz esse texto para uma plateia de estudantes de direito e pessoas que estão ligadas ali ao meio das leis, e um grande grupo deles é abolicionista. Então, ele fala esse texto para um público que simpatiza com a causa abolicionista ou que ele pretende que comece a simpatizar com essa causa. Então, ele fala com exaltação, como a poesia épica fala a respeito dos feitos grandiosos do seu herói com a exaltação. Mas, justamente, essa questão do que identifica o texto épico, que é a exaltação de grandes feitos do herói, não permite que a gente classifique esse texto como épico pela estrutura dele. Por quê? Não tem nesse poema um herói. Não tem alguém que vai fazer um seito grandioso e, por exemplo, vai invadir esse navio e salvar os escravos que estão lá. Os personagens de quem a gente vai se aproximar são as pessoas que estão escravizadas, são os perdedores da guerra, são as pessoas que estão desgarradas de seu lugar, que perderam a sua dignidade humana. Então, a gente não tem na estrutura, nos elementos estruturais do poema, um poema épico. Esse caráter épico existe apenas no tom do texto, tá? Se a gente tivesse que classificar com uma expressão mais adequada, a gente teria que dizer que Navi Negreiro é um poema narrativo de tom épico. mas, se você estiver, por exemplo, fazendo uma questão de vestibular, se acontecer de aparecer alguma questão, por exemplo, não é nem a respeito dessa obra e lá tiver uma afirmação de que é um texto épico, considere que sim porque existem leituras que vão fazer essa classificação, tá bom? Bom, um elemento também para a gente destacar é a referência a Dante, que é feita no primeiro verso da quarta estrofe. É o verso em que a gente vai encontrar o que acontece no navio e a gente tem a expressão era um sonho dantesco. Esse adjetivo dantesco é referência a Dante Alighieri. Dante Alighieri é o autor de A Divina Comédia, uma obra do século XIV em que Dante vai contar a sua viagem pelo inferno, depois pelo purgatório e depois pelo céu. E aí vem um elemento muito interessante. Nem navio negreiro para a gente chegar ao navio primeiro a gente vai passar pelo céu porque a gente está observando a natureza, o mar, o céu e aí esse navio passa por essa visão que temos do estamos em pleno mar e aí esse eurídico coletivo vai perseguir esse navio como? Através das asas de um albatróis. Então primeiro a gente vai para um céu, claro que é um céu físico, não é um paraíso espiritual, mas existe essa ideia de ascensão e depois quando chegamos ali junto do navio existe a descida para poder chegar ali no convés e quando se desce você se dá de cara com esse inferno. A imagem que Cachofre quer construir é a imagem de uma realidade infernal. Então o sonho do Antês foi essa imaginação do inferno. Inclusive a caracterização desse espaço vai ser com luzes avermelhadas que a gente também associa à imagem de inferno. Bom, a gente vai continuar agora fazendo a leitura do texto e eu vou te explicar cada uma dessas partes de Navio Negreiro. Mas a gente para isso vai dividir essa etapa em duas partes. Então nesse vídeo eu vou fazer com você a leitura do primeiro campo e vou te explicar esse primeiro campo e aí no segundo vídeo a gente faz a leitura dos outros cinco cantos restantes, tá bom? Navio Negreiro Tragédia no Mar Quando Castro Alves produziu o texto originalmente o título era Tragédia no Mar, tá? Só depois por conta da imagem tão importante do ambiente em que essa tragédia acontece é que ele ficou sendo chamado de Navio Negreiro. Estamos em pleno mar todo no espaço brinca o luar dourado a borbolê e as vagas as vagas são as ondas após ele correm canção como turba de infantes inquietas a turba é uma multidão as ondas parecem brincar como se fosse uma multidão de crianças inquietas estamos em pleno mar do firmamento firmamento é o espaço os achos saltam como espumas de ouro o mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro então o céu e o mar eles estão se espelhando um acende o outro acende de volta e existe essa ideia de grande amplidão Castro Alves ele costuma usar essas imagens de cenários muito abertos muito baixos que dão pra gente a ideia de liberdade quando a gente chegar lá no Navio Negreiro essas imagens de grande liberdade vão se contrapor às imagens da limitação que a escravidão traz estamos em pleno mar dois infinitos ali se estreitam no abraço de samba azuis dourados plácidos subrimes qual dos dois é o céu qual o oceano não dá pra ter noção quais são os limites entre céu e mar estamos em pleno mar abrindo as velas ao quente a far das virações marinhas virações são ventos então tá chegando aí uma embarcação que tá abrindo as velas porque tá vindo esse vento quente então provavelmente é um vento que consegue impulsionar essa embarcação com bastante força veleiro brigue corre a flor dos mares brigue é o tipo do veleiro tá gente de acordo com a maneira como ele é construído a quantidade de mastos e tal como roçam na vaga as andorinhas então esse veleiro do tipo brigue corre ali a flor dos mares ele corre na superfície do mar como as andorinhas roçam tocam ligeiramente as vagas as ondas as andorinhas elas costumam dar arrasantes nas ondas do mar e aí esse navio ele parece voar sobre as ondas porque o vento tá muito forte um vento que consegue impulsioná-lo com muita velocidade e ele tá indo tão rápido que parece que ele tá voando ali na limite das ondas como as andorinhas fazem de onde vem de onde vai das naus errantes quem sabe o rumo se é tão grande o espaço neste saara os corcéis o pó levanta galopam voam mas não deixam traço então o eulírico começa a se questionar de onde é que tá vindo esse navio ele tá indo pra onde e ele mesmo através de uma pergunta tá afirmando ninguém sabe ninguém sabe de onde é que as naus errantes os navios que saem por aí elas vêm e vão um espaço muito grande e aí ele repete essa ideia de que não dá pra saber com a metáfora para o mar agora no deserto o mar é como um deserto os navios são como corcéis como cavalos nesse deserto que levantam o pó como o navio vai levantar espumas no mar quando ele tá passando os dois galopam voam mas não deixam traço as areias fofas do deserto você não deixa ali trilha ele levantou muito pó e vai apagando o rastro a mesma coisa o mar depois de cruzar ali ter formado aquele rastro de espuma a espuma vai se dissolver você não consegue mais ver de onde é que ele veio e nem pra onde qual caminho que ele tá tomando bem feliz quem ali pode nesta hora sentir deste painel a majestade embaixo o mar em cima o firmamento e no mar e no céu a imensidade então o meu lírico aqui iludido tá imaginando deve estar muito feliz quem tá nesse navio porque porque tá no meio da liberdade acima é tudo amplo abaixo também porque em cima você tem o céu e embaixo você tem o mar ó que doce harmonia traz-me a brisa o vento do mar tá trazendo uma harmonia então é um som uma música uma melodia que música suave ao longe soa meu deus como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim goiando à toa homens do mar orgudes marinheiros tostados pelo sol dos quatro mundos crianças que a procela calentara no berço destes pélagos profundos ele aqui caracteriza os homens do mar os marinheiros que ele tá escutando cantar como crianças que foram acalentadas que foram minadas pela tempestade que nasceram nos abismos imensos do alto mar esperai esperai deixai que eu beba esta selvagem livre de poesia orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assodia então a orquestra que tá embalando essa música que os marinheiros cantam é o mar que ruge e o vento que assobia por que foges assim em barco ligeiro por que foges do pav e do poe ó quem me der acompanhar que a esteira que semeira no mar do do cometa assim ah eu queria conseguir acompanhar o rastro desse navio que parece como o rastro de um cometa no céu afinal mais os celtões espelhados albatróis albatróis tá chamando né águia do oceano tu que dormes das nuvens entre as gasas sacode as penas leviatã do espaço albatróis albatróis dá-me estas asas então o eu lírico pede agora as asas do albatróis porque ele quer voar pra seguir esse navio e ele chamou o albatróis de leviatã essa palavra tem um sentido nesse caso genérico de monstro criatura imensa porque o albatróis é uma ave gigantesca ele pode chegar a 3 metros da ponta de uma asa até a outra esse é o primeiro canto que estabelece esse cenário lindo de céu e mar ao anoitecer quando os brilhos de um e de outro se espelham e apareceu esse navio em que existe essa música harmoniosa que dá vontade de seguir e o eu lírico tá indo atrás desse navio no próximo vídeo a gente vai ver o que que acontece quando ele encontra o navio bom eu espero que essa videoaula tenha te ajudado a se ambientar a respeito de navio negreiro um beijo até a próxima